O Ourinhos Notícias está aqui em frente ao pronto-socorro da Santa Casa de Ourinhos na tarde desta segunda-feira, onde três policiais militares foram feridos a golpes de estilete e passam por atendimento médico. Os golpes foram desferidos por JSL no momento em que era abordado por policiais militares na avenida Jacinto Sá, após desacatar uma policial militar. O agressor também teve ferimentos e passou por atendimento no pronto-socorro e, posteriormente, foi levado ao primeiro DP, onde boletim de ocorrência foi registrado e ele liberado pelo delegado responsável. O Ourinhos Notícias é completo, por isso é líder em audiência.